O Jogos Olímpicos da Era Moderna Olá, guerreiros do bem, nossas judocas. Qual é a relação que existe entre o judô e os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Primeiramente, Jigoro Kano, criador do judô, nasce em 1860. O Barão de Cobertin, francês, nasce em 1863. O Barão de Cobertin vai retomar os Jogos Olímpicos da Era Moderna no final do século XIX. Nesse mesmo final do século XIX, Jigoro Kano vai criar e disseminar o judô dentro do Japão e por todo o mundo. Em 1909, o Barão de Cobertin convida Jigoro Kano para integrar o Comitê Olímpico Internacional. Jigoro Kano é o primeiro representante de um país asiático no COE. Em 1912, a delegação japonesa, coordenada por Kano, participa das primeiras Olimpíadas de um país asiático em Estocolmo. Um dos trabalhos de Jigoro Kano dentro do COE era levar as Olimpíadas para o Japão. E, em 1938, é anunciado que as Olimpíadas de 1940 seriam realizadas em Tóquio, no Japão. Nesse mesmo ano, em 1938, falece Jigoro Kano. No ano anterior, em 1937, já havia falecido o Barão de Cobertin. Todavia, as Olimpíadas no Japão não foram realizadas em 1940, por conta da Segunda Guerra Mundial. Apenas em 1964, as Olimpíadas são realizadas em Tóquio. Nessas Olimpíadas, o judô aparece como um esporte de demonstração. E, a partir de 1972, nos Jogos Olímpicos da Alemanha, o judô passa a integrar a grade permanente de esportes olímpicos. O Barão de Cobertin procurava, com os Jogos Olímpicos, despertar o espírito cavalheiresco e a integração entre as nações. Jigoro Kano, por intermédio do judô, buscava a gentileza e a suavidade das pessoas e o benefício de toda a comunidade. O judô é, essencialmente, um esporte olímpico. Judô fora do dojo. Todos nós sabemos da força do judô feminino brasileiro. Então, hoje, segue a sugestão de leitura de dois livros de judocas brasileiras. O primeiro é da professora e sensei Sarai Giovanna dos Santos. O livro chama-se Judô, buscando o caminho suave. Destaque interessante e importante desse livro é a análise dos métodos de ensino de judô que a nossa professora Giovanna traz nesse livro. Um outro livro, como sugestão de leitura, chama-se Mulheres do Tatame, o judô feminino no Brasil, da sensei Gabriela Conceição de Souza e da professora e pesquisadora Ludmila Mourão. Eu gostaria de destacar nesse livro o resgate que é feito de Eiko Suzuki, uma arquiteta, judoca e a primeira faixa preta das Américas, no ano de 1963. Que tal estudar o judô feminino no Brasil?